Entre várias coisas que eu aprendi na vida, tem uma que eu vou compartilhar com vocês que vale a pena você tentar incorporar no seu dia a dia. Eu aprendi isso numa reunião que eu fui gravar uma reportagem de Alcoólicos Anônimos e adaptei para passar para vocês essa dica de como começar bem cada dia. Quando a gente precisa mudar um hábito, precisa abandonar alguma coisa, precisa reformular a nossa vida quando você olha para a estrada, parece longe, parece cansativo a gente acha que não vai conseguir percorrer aquele caminho então você faça isso dia por dia. Ao acordar, você dê uma ordem para o seu cérebro, antes mesmo de você levantar da cama e diz o seguinte, só por hoje eu... Aí você completa de acordo com o que você quer melhorar, quer mudar na sua vida só por hoje eu vou comer menos, só por hoje eu vou ser uma pessoa mais calma só por hoje eu vou sorrir mais, só por hoje eu vou estudar um pouco mais só por hoje eu vou trabalhar um pouco mais, só por hoje eu não vou reclamar enfim, faça isso todos os dias. Quando você fala isso logo de manhã, você está mandando o seu cérebro te lembrar isso durante o dia. Então, por exemplo, se você tiver dado a ordem de não ficar tão nervoso no meio do dia, você tem uma discussão com alguém e o seu cérebro vai te lembrar daquilo só por hoje eu não vou ficar mais nervoso e você vai se controlar. É como ouvir aquela musiquinha chata de manhã que está tocando o rádio do vizinho aquela música fica na sua cabeça o dia todo é uma ordem, é um comando que você está dando para o seu cérebro então, quando você olhar para trás você vai ver que já percorreu um caminho muito maior do que aquele que você achava que seria impossível então, pensa nisso e comece seu dia ao acordar só por hoje.